Bem-vindos ao encontro sobre a obra Vida e Destino de Jesus de Nazaré, com a participação do autor Daniel Marguerá. Será uma grande oportunidade para ouvir um dos melhores especialistas atuais na pesquisa sobre Jesus de Nazaré. Daniel Marguerá é historiador, biblista e professor. Seus trabalhos sobre a origem do cristianismo lhe renderam notoriedade internacional. Pela editora Vozes, Daniel publicou a obra Vida e Destino de Jesus de Nazaré, que será o tema do nosso encontro de hoje. Nós teríamos uma tradução simultânea, mas infelizmente não foi possível devido a um erro da plataforma. Então, vamos fazer a tradução consecutiva com a tradutora Karen Andréa de Guiz. Muito obrigada, Karen. Bom dia também. Bom dia, Natália. Obrigada. Daniel, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco aqui nesta manhã. Soyez bienvenu. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui, ce matin, au Brésil. Bom dia. Bom dia. Bom dia. As perguntas e comentários podem ser feitos no chat, que a equipe da editora Vozes vai acompanhando e enviando as perguntas que são para o autor. As perguntas técnicas nós vamos respondendo no chat mesmo. Tá certo? Fiquem à vontade para enviarem suas perguntas, que nós faremos todas as possíveis. Para começarmos a nossa conversa, Daniel, qual é a proposta da obra Vida e Destino de Jesus de Nazareth? Qual é o but do livro Vida e Destino de Jesus de Nazareth? J'ai escrito esse livro por três razões. Trois razões. Eu escrevi esse livro por três razões. A primeira razão é que a maioria dos livros que reconstruisam a vida de Jesus de Nazareth são escritos por jornalistas, parfois bem informados, ou por historiadores, parfois bem informados, mas mais rarely por especialistas da vida de Jesus. Então, das três razões, a primeira é porque normalmente escreve-se sobre Jesus de Nazareth por jornalistas, que nem sempre são tão bem informados, mas raro ou pessoas que escrevem sobre Jesus, que podem ser bem informados, mas não são especialistas, e ele é um especialista no assunto. Então, esse livro é o resultado de 25 anos de pesquisa, e que ele trabalhou durante 25 anos sobre os textos originais e pesquisando esses textos originais. O resultado foi esse livro. Ele escreveu um livro para o grande público, não apenas para os teólogos ou para os historiadores, mas para o público em geral. A segunda razão pela qual ele escreveu esse livro é que, contrariamente ao que a gente pode pensar, ainda não foi dito tudo sobre Jesus nesses dois mil anos de história. Nos últimos 50 anos, as pesquisas cresceram muito, aumentaram muito. E, hoje em dia, sabe-se muito mais sobre Jesus e a vida no tempo de Jesus do que antigamente. En particular, nós conhecemos muito melhor o meio do judaísmo palestino, onde viveu e cresceu Jesus. Então, hoje em dia, a gente pode explorar melhor os relatos dos historiadores daquela época, especialmente Flávio e José. Então, hoje em dia, a gente tem acesso também a livros que foram pouco explorados no passado, especialmente os evangélios apócrifos. E, hoje em dia, nós temos acesso também a várias descobertas arqueológicas que foram feitas no Estado de Israel. Então, são pesquisas feitas em Magdala, na Galiléia, que possibilitam que, hoje em dia, a gente compreenda muito melhor o mundo daquela época. É o mundo que Jesus viveu há dois mil anos atrás. A primeira razão, então, por que eu escrevi esse livro é que eu fiz 25 anos de pesquisa sobre o assunto. A segunda razão é que nós sabemos mais sobre Jesus hoje. A terceira razão é que nós nos posamos hoje, na pesquisa, das questões que não foram perguntadas antes. A terceira razão pela qual ele escreveu esse livro é que, hoje em dia, nós nos colocamos perguntas sobre Jesus que, antigamente, não eram colocadas. Por exemplo, que pode-se saber históricamente sobre a nascença de Jesus? Por exemplo, por que, hoje em dia, nós podemos saber sobre o nascimento histórico de Jesus? Outra pergunta é como foi o desenvolvimento religioso de Jesus? Será que ele teve algum mestre espiritual? Como é que ele conseguiu, como é que ele obteve o conhecimento religioso que ele tinha? Outra pergunta é porque, depois de dois anos pregando na Galiléia, por que ele decidiu ir para Jerusalém? O que fez ele tomar essa decisão que acabou se mostrando fatal? Então, essas são as três razões pelas quais eu escrevi esse livro. Hoje em dia, sobre Jesus. O que sabemos, hoje em dia, de Jesus? O que sabemos, hoje em dia, de Jesus? O que sabemos, concreto, de Jesus, hoje em dia? Espera, precise, e precisei a sua pergunta, porque o que nós sabemos concreto de Jesus, eu o expo no meu livro. A resposta é todo o livro. O que você procura saber, muito precisamente, agora? Não. A sua pergunta pode ser respondida pelo livro inteiro. Então, é melhor você fazer uma pergunta mais específica. O que exatamente você quer saber sobre o que a gente pode saber sobre Jesus? Por exemplo, quais são os vestígios que Jesus de Nazaré deixou que pudessem colaborar com essa pesquisa sobre a sua figura? Vestígios o que? Arqueológicos? Isso. E a-t-il de vestígios arqueológicos que podem dizer para onde Jesus é passado? O que ele viveu? Como ele viveu? Então, há algumas découvertes arqueológicas recentes. É verdade, eu falei, mas não, não descobriu a Méson de Jesus. En revanche, ele é vraisemblável que a gente descobriu a Capernaum, a Méson de Pierre, de Simon-Pierre. C'est, em todo caso, des vestígios que podem ser visitados por os turistas hoje em Capernaum, encore uma vez, ao bord do lac de Tiberiade, e que devem datar do primeiro século. Então, apesar das pesquisas arqueológicas terem aumentado muito nesses últimos anos, tem algumas coisas que não foram encontradas. Por exemplo, nunca se encontrou a casa onde Jesus nasceu ou viveu. Quer dizer, onde Jesus viveu. Mas temos, às margens do lago da Galiléia, a casa de Pedro, em Capernaum. Então, tem os vestígios dessa casa, tem os restos dessa casa. Então, tem esses vestígios arqueológicos hoje em dia, mas nada relativo exatamente a Jesus, tipo a casa que ele viveu. Então, a vida de Jesus não deixou nenhuma traça arqueológica. En revanche, o que nós conhecemos melhor agora, é o mundo no qual ele viveu. Eu vou dar um exemplo. Há algumas flores em cura, atualmente, em Magdala, ao bord do lac de Tiberiade, que colocam a jour um port, um port, um dock muito importante, e um entrepôs de salaisão de poisson. Então, você não tem vestígios de Jesus, mas você tem muitos vestígios. Hoje em dia, tem aumentado muito essas descobertas arqueológicas do mundo onde Jesus viveu. Por exemplo, ele vai dar um exemplo. Em Magdala, que fica às margens do lago de Tiberiades, foi encontrado um porto antigo, um porto onde era, costumava-se fazer salgar os peixes, para preservar os peixes. Isso significa que os pescadores que trabalhavam no lago da Galiléia, eles não apenas pescavam, eles salgavam esses peixes para preservá-los, e esses peixes depois eram exportados, e alguns deles chegavam até Roma. Isso implica toda uma atividade comercial, a presença de marchas que vêm de l'extérieur de Israel e que vêm acheter os poissons. Esse trafic comercial significa que l'on parlai o greco, pois esses marchas não conhecia os araméens. e havia, no fundo, toda uma presença de comerciantes, de marchantes e de viajantes, falando greco, na Palestina do primeiro século. Então, isso significa que havia muito comércio, que havia muito mercadores que vinham até Israel, que vinham até aquela região para comercializar o peixe, para depois levá-lo. E a grande maioria desses comerciantes, desses mercadores falavam greco, que com certeza o greco era a língua mais difundida na época, com certeza esses não falavam aramaico, eles falavam greco. Então, isso já dá várias pistas sobre como era o mundo dele naquela época. A partir de essa découverte arqueólogica, on pode até lá se poser a questão, que é a língua que fala Jesus? Que é a língua? Então, a partir dessa découverte arqueólogica, nós podemos nos perguntar que língua falava Jesus? Ele parlai certamente l'araméen, car l'araméen era a língua popular em Israël e em todos os povos alentours. Então, com certeza ele falava aramaico, que era a língua popular em Israël, e nas redondezas também. Mas ele sabia ler l'hébreu, l'hébreu bíblico, que não era, parecemvelmente, não era mais falado, mas que era luta, porque as escrituras eram escrituras em hébreu, e que Jesus tinha de ler em essa lenda para poder debater com os fariseus de l'interprétência da Tora. Mas Jesus também, com certeza, falava em hébreu, ele lia o hébreu, o hébreu lido, porque o hébreu, ele lia as escrituras em hébreu. Então, para poder debater com os fariseus, ele, com certeza, ele lia as escrituras em hébreu, ele conhecia essa língua. Mas, vraisemblablemente, Jésus devia falar um pouco de grec, como muitos de juifs à cette época. Lorsque, à la Passion, l'évangile de Jean raconte son longo entretien com Ponce Pilate, o procurador romano, não menciona a presença de um interprétente. Or, Pilate não se sente embarassar de aprender de l'Araméen. Ou bien, lorsque Jésus converse avec un officier romain de Capernaum qui lui demande de guérir son serviteur, là encore, il doit certainement parler du grec. Donc, nous avons l'image d'un Jésus trilingue parlant araméen, lisant l'hébreu et parlant ce minimum de grec, si vous voulez, comme aujourd'hui n'importe qui parle un peu d'anglais pour partir en vacances. Donc, além dessas duas línguas d'aramaico et d'hebreu, Jésus, com certeza, também falava un pouco de greco. Porque, quando nós o viemos diante de Ponce Pilate, não tem nenhum sinal de um intérprete, de um tradutor. É Ponce Pilate falando diretamente com Jésus. E, muito provavelmente, Pilate não falava aramaico. Então, eles deviam estar se comunicando em greco. E, também, quando Jésus cura o servo de um legionário romano, muito provavelmente também eles falavam greco. Ou seja, nós temos a imagem de um Jésus trilhinho. Ele falava aramaico, ele lia hebraico, e ele, com certeza, ele também sabia se comunicar em greco. Mesmo que fosse um greco básico, porque, como era a língua, digamos, universal da época, um pouco como o inglês hoje em dia, todo mundo sabe um pouco, nem que seja para viajar, para tirar férias. Eu vou dar um segundo exemplo de o que l'on pode tirar das pesquisas arqueológicas. É a descobritação de muitos mikvahot. Os mikvahot são das pesquisas em pedra, servindo das ablutções rituais dos judeus. Tem outra descoberta arqueológica que se chama de mikvahot. Os mikvahot são bacias em pedra que serviam para as ablutções rituais dos judeus, para a limpeza rituais dos judeus. Os mikvahot arqueólogos ont récemment découvert uma quantidade extremamente importante de mikvahot, seja aos alentours do templo, para os pésorins que montam ao templo de Jérusalem, mas também nas ruas, nas ruas, nas ruas particulares, nas sinagogas locais. Hoje em dia, os arqueólogos descreveram o número impressionante desses mikvahot. Eles encontraram os vestígios disso no templo, na frente do templo, onde os peregrinos iam até lá para se lavar antes de entrar no templo, mas também encontraram isso nas cidades, nas vilarejas, nas sinagogas, nas vilas, nas casas maiores. Então, tem muitas das mikvahotas, mas os vestígios, mas os peregrinos. Isso significa que a prática das ablutas de rituais era muito frequente para os juívos píeus, várias vezes por dia. Eles se lavavam, eles se puravam para se desabrasse das sozinhas e das contaminas que que a rencontra com outras pessoas havia provocado de rituais. Então, esse número de mikvahotas significava que os judeus, eles, com certeza, eles faziam várias ablutas diárias para se lavar da sujeira de qualquer mácula que eles pudessem ter em contato com outros povos. Então, várias vezes por dia, eles faziam essas ablutas que Jesus acrílico que Jesus a sido muito crítico face aos ablutas rituais, que Jesus a sido crítico face aos rituais de pureté porque ele aceita de ser touchado, ele vai touchar os malados, ele aceita de ser touchado por todas as pessoas que eram atlâmpas impuras, as mulheres dites de mauvaise vie, as colaboradores romãs, então, todos os que os juívos píeus não querem aproximar sob a pena de devenir impur, Jesus vai à suas encontras, os toucha e os admet à sua table. Jesus era muito criticado porque como essas ablutas rituais eram muito importantes dentro do judaísmo, Jesus era criticado porque ele não seguia isso muito à risco porque ele se aproximava e ele tocava os doentes, ele se aproximava de mulheres uma reputação, ele se deixava tocar e ele tocava. Então ele acabou sendo muito criticado por isso. A sociedade juive na qual vivia Jesus no primeiro século é uma sociedade muito discriminada onde os grupos religiosos diferentes e os grupos concluí não se toucham ou não se encontram por medo de ser contaminados. Então a sociedade onde Jesus vivia era muito discriminada, havia muita separação. Então os diferentes grupos não se encontravam, eles não se tocavam por medo de serem contaminados, por medo de serem imaculados, de se sujarem. Jesus foi um provocador. Jesus fez escandale refusando essa discriminação e acceptando à sua table tudo que a sociedade marginalizou ou discriminou. Jesus foi muito revolucionário na época porque ele não aceitou essas discriminações, ele não aceitou essas separações, inclusive ele aceitou que pessoas discriminadas sentassem-se à sua mesa, que ele compartilhasse essa reflexão com essas pessoas. A razão de essa atitude não discriminante é a experiência de Deus que fez Jesus, é a experiência de um Deus d'accueil, de um Deus que acolhe incondicionelmente cada um, que ele seja, de um Deus que não discrimina de um Deus que accorde seu perdão incondicionel a cada um. A razão para ele ter essa atitude não discriminatória, de não discriminar as pessoas, foi por ele acreditar em um Deus que não discriminava, que acolhia qualquer um, importava quem fosse. e então, ao fundo, se eu refiro à multiplicidade das micvas altas, nós vemos que Jesus vem meter em dúvida, uma prática profundamente ancrada na piété juive. É um provocateur. Jesus foi um grande provocateur. Quando a gente descobre hoje em dia os justírios arqueológicos nessa quantidade enorme de micvas a gente viu que Jesus questionou todos esses rituais de purificação, todos esses hábitos discriminatórios da sociedade da época. Encore uma vez, é sua experiência particular de Deus que o conduit a essa atitude de abertura e de não discriminação que vai provar sua perda porque de meu ponto de vista é essa atitude que vai conduire as autoridades juíves, as autoridades religieuses do judaísmo a considerar como um pergê. Então foi essas atitudes não discriminatórias de Jesus que acabaram levando a sua perda na opinião dele porque as autoridades judaicas elas acabaram considerando Jesus como uma pessoa perigosa como pessoa que não obedecia os rituais não obedecia aquilo que era previsto e isso acontecia por causa da relação muito pessoal dele com Deus ele vivia essa relação era mais importante do que viver as normas da sociedade da época José Godoy que está acompanhando a nossa transmissão perguntou podemos afirmar então que Jesus não era analfabeto? então ele a alguém que regarde a transmissão e então ela demande peut-on afirmar que Jesus não era analfabeto ele sabia e é ele 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 é é verdade que quelques chercheurs américains un peu nombreux ont défendu la these d'un Jesus analfabete mas cette these ne tient pas si l'on lit attentivement É verdade que alguns teólogos alguns historiadores americanos poucos eles defendem essa tese de que Jesus era analfabeto mas se nós lermos com atenção os evangelhos nós vamos ver que Jesus não era analfabeto en effet les évangiles rapportent de très nombreuses de très nombreux débats de très nombreuses controverses entre les scribes qui étaient les catéchettes du peuple ou bien les pharisiens qui étaient les spécialistes de l'écriture et Jésus et de très nombreux entretiens ont lieu au cours desquels les scribes ou les pharisiens interrogent Jésus sur son interprétation des Écritures or les réponses que Jésus donne dans ces controverses sont les réponses extrêmement précises qui citent l'Écriture et déploient son exégèse ça signifie que Jésus a une compétence de l'Écriture une compétence de lecture de l'Écriture qui est à la hauteur de celle des scribes et des pharisiens Jésus et surtout des hommes étaient éduqués avaient une culture de lecture on considère que c'est entre 3 et 5 % au maximum de la population qui savait lire donc c'est vrai qu'à l'époque de Jésus il y avait seulement un pourcentage de Le pourcentage de personnes lettrées était un peu plus élevé dans la population juive car le judaïsme a toujours été très attentif à la formation intellectuelle et religieuse des hommes car dans le judaïsme ancien c'est l'homme qui transmet l'éducation religieuse à ses enfants donc on a un pourcentage un peu plus élevé de l'ordre de 5 à peut-être 8% pouvez-vous répéter ces dernières phrases parce que j'ai décompté oui dans la population juive le pourcentage de garçon letré est plus élevé parce que pour le judaïsme ancien c'est l'homme qui transmet les rites religieux et l'éducation religieuse à ses enfants donc on aurait un pourcentage qui pourrait aller jusqu'à 8% de la population letrée donc entre la population judaïque la taxe de alfabetisation était un peu plus parce que entre les judeux les rites toutes les questions religieuses étaient passées aussi à travers la lecture ou c'est la taxe était un peu plus entre les judeux entre 5 à 8 % de alfabetisés Cela nous conduit d'ailleurs à nous interroger sur l'éducation que Jésus a reçu de la part de ses parents Marie et Joseph Jésus a été manifestement éduqué dans la foi juive il fréquente la synagogue il participe au pèlerinage à Jérusalem il connaît les rites de la foi juive Mais de plus il connaît les écritures donc il sait lire l'hébreu ce qu'atteste le chapitre 4 de l'évangile de Luc la prédication à Nazareth et cela signifie donc que ses parents et en particulier son père Joseph il faut mettre en avant le rôle de Joseph dans l'éducation de Jésus car Joseph est un peu le père oublié dans l'évangile et dans la tradition chrétienne donc l'ambition de ses parents et notamment l'ambition du père Joseph pour son fils Jésus il era une personne qui il a l'éducation il a l'éducation l'éducation 4 capitule 4 que il discute les 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 et ça peut être grâce à José le père de le père le père de José comme le père est un peu esquecid quand on se parle de cette personne dans la biblique avec la jésus educé jésus religieux mais cela ferait beaucoup donc achar que jesus era un analfabeto un camponês analfabeto isso isso não vai de acordo com a lógica daquilo que está escrito nos próprios evangelhos onde ele aparece discutindo de igual para igual com os fariseus e com os escribidos o autor luis carlos suz daniel começar a pregação aos 30 anos naquele tempo não era já muito tarde? Há novos conhecimentos sobre os 30 anos de vida oculta de Jesus? Ou devemos manter uma teologia da vida oculta como fez Santo Irineu? Est-ce que a gente conhece os 30 anos, os primeiros 30 anos da vida de Jesus? Porque ele começou a precher aos 30 anos. Não é um pouco tarde para começar? Então, sim, sim, são os 30 primeiros anos, são os anos obscuros de Jesus. Os anos obscuros de Jesus que fizeram lugar a de vários recits romanescos. Os 30 primeiros anos da vida de Jesus são os anos obscuros da vida de Jesus que deram origem, que deram margem a vários relatos um pouco romanciados sobre esses 30 primeiros anos. Então, o que podemos achar durante esses 30 anos, é a formação profissional de Jesus, pois Jesus, segundo toda probabilidade, foi formado ao métier de tectone, que é o métier do bois e do fer. Então, nós dizemos que Jesus foi um carpenter, mas o tectone, é o que trabalha o gros material, então o bairro ou o fer. Então, há a formação profissional de Jesus, que Joseph lhe transmite, há sua formação religiosa, há sua formação intelectual. Então, o resto, nós lhe ignoramos, mas que... Então, nesses 30 primeiros anos de Jesus, o que nós podemos deduzir quase com certeza é que ele teve uma formação profissional, normalmente costuma-se chamá-lo de carpinteiro, que seria uma profissão que foi transmitida pelo pai dele, José, mas não é bem carpinteiro. Ele trabalhava com materiais como o ferro e como a madeira. Outra coisa que nós podemos deduzir quase com certeza é que, além da formação profissional de Jesus, ele deve ter tido também uma profissão... Ele, com certeza, teve uma formação religiosa e uma formação intelectual. A coisa que é historicamente muito segura, é que, à l'approche da trentinha, Jesus a conu uma conversa personal, que a totalmente bouleversou sua vida, e é a conversa à a prédication de Jean, o baptizeiro, que se concretizou, de uma parte, por seu baptismo no Jordão, e, de outra parte, pelo fato de que ele participou no cercle dos discípulos de Jean, ele até batizou no nome de Jean, o que nos aprende o Evangelho de Jean. Então, uma coisa que foi muito marcante na vida de Jesus, nesses primeiros 30 anos, perto da idade de 80 anos, foi o encontro com João Batista, porque Jesus foi batizado por ele, e isso foi uma coisa que transformou sua vida, e ele, inclusive, fez parte do círculo íntimo de pessoas em torno de João Batista, e ele batizou, enquanto Jesus chegou a batizar no nome de João. Então, antes da conversa, que foi um evento existencial absolutamente marquante para ele, antes desse evento, nós não sabemos nada de sua jeunesse. L'Évangile de Luc nos reporta, no capítulo 2, a história de Jesus a 12 anos, Jesus que acompanha seus pais em pelerinagem à Jerusalém, mas que resta em trás, que resta no templo, e que se mantém com os sábios do templo, então, que seus pais afolam, o procuram. Então, antes desse momento de conversão de Jesus, que foi batizado por João Batista, há muito poucos relatos da vida dele, jovem. Então, em Lucas 2, nós temos o relato de Jesus indo para Jerusalém, para o templo, quando ele tinha 12 anos, e ali ele fica conversando com os sábios no templo, enquanto Maria e José ficam feito loucos procurando por ele, ele está ali no templo conversando. Esse relato que está em Lucas 2, ele é muito bonito, mas a autenticidade histórica dele é muito fraca. É muito tênue. Então, é melhor esquecer ou vê-la apenas como uma coisa que não é certa, porque de certo mesmo, na formação dos 31 anos da vida de Jesus, nós só podemos ter aquele tipo de formação profissional, ele ter a formação intelectual e a formação religiosa. Ainda sobre esse tema, o Israel mandou para a gente no chat, há alguma relação com o início da atividade de um sacerdote que começa aos 30 anos? Com essa idade, Jesus teria uma aceitação melhor? Existe? Ou seja, existe um motivo para que aos 30 anos seja a idade de se iniciar a vida, essa exposição maior? E aí, a-t-il uma razão para começar a prêcher a 30 anos sobre o prônio? Est-ce que ele tem uma disposição para isso? Então, o único relato, a coisa mais importante nesses 30 primeiros anos da vida de Jesus foi a conversão de Jesus, foi o encontro dele com João Batista. E talvez seja preciso dar uma explicação um pouco maior a esse respeito, porque foi o momento-chave da vida desses primeiros 30 anos dele. E aí, o Evangelho reporta então o baptismo de Jesus ao Jordão. Or, c'est um evento que a muito empurraçado os primeiros dos primeiros chrétinhos. Porquê? Porque depois da morte de Jesus, as comunidades chrétienas naçadas fizeram face à des comunidades de discípulos do Baptista, das comunidades baptistas. E essas comunidades diziam aos primeiros chrétinhos, mas o seu mestre a você, em fato, ele foi o discípulo de nosso mestre a nós, João. E então, os primeiros chrétinhos foram embarrados por esse evento do baptismo que colocou Jesus em dependência de João, o baptista. As primeiras comunidades chrétinas após a morte de Jesus, elas sentiam-se um pouco incomodadas, embaraçadas por esse evento do batizado de Jesus feito por João Batista. Porque entre os primeiros cristãos, havia aqueles que eram discípulos de Jesus e havia aqueles que eram discípulos de João. E aqueles que eram discípulos de João diziam, mas o seu mestre foi iniciado pelo nosso mestre. Então, havia uma certa disputa, havia um certo embaraço entre as primeiras cristãos por causa disso? O baptismo, o baptismo de João, é um baptismo muito especial. Porque João é o inventor do baptismo. Ele é o inventor, é o primeiro. E o cristianismo, de facto, é heritoso de essa prática. João é o baptista do baptismo, porque se, como eu lhe disse, as ablutções rituais eram frequentes, eram mesmo cotidenses para os juívos píeus, João inventou o baptismo único, o que, de novo, os cristãos eram heritados. Então, João Batista, na verdade, ele foi o inventor do baptismo. Porque, como ele falou antes, essas ablutções rituais, essas ablutções cotidianas, elas foram substituídas, de certa maneira, por João Batista, que inventou que era só necessário um único baptismo. Era necessário uma única ablutção ritual. Eu não sei como se passa o baptismo no Brasil, mas, na Europa, quando os pais desejam o baptismo de seus filhos, eles vão ver um pastor ou um pastor que eles conhecem ou não conhecem, o sacramento tem lugar, e eles se querem. Eu não sei como é batizado no Brasil, mas na Europa, os pais vão falar com o pastor, vão falar com o padre, que dá os sacramentos, e depois as pessoas se afastam, cada um vai para o seu lado, acabou o baptismo. Jean, o baptista, ele, ele tem uma predicação que é uma predicação de urgência, que é uma predicação mesmo de menace. Jean, o baptista, ele afirma que Deus vai revenir de uma maneira iminente, e que Deus vai revenir sob a pessoa de seu Messias, meter fim à história, e anéantir o mal, os impis e os pecadores. Jean anuncia uma catástrofe iminente. Porque João Batista, ele anuncia uma catástrofe iminente. Ele fala que Deus vai voltar na forma do seu Messias, e que vai colocar fim à história. Então, o ritual de batizado de João, é um ritual de proteção diante de um Deus raivoso, de um Deus que vai trazer uma catástrofe, que vai trazer o fim dos tempos. Então, o batizado de João, na verdade, é um ritual de proteção também. Ou sobre tudo. Mas, o batizado de batizado de João, é que o batizado deve se engager em uma vida de pieté e de justiça. Uma vida de pieté e de justiça. Então, se apresentar ao batizado de João, não é simplesmente se apresentar a um rite, é se convertir, se convertir, de uma parte, à proximidade imediata da vinda de Deus, que instaurará seu reino, e, de uma vez, se engager em uma vida de pieté e de justiça. Então, mas esse batizado não é apenas um ritual. Além disso, precisa de uma conversão interior, precisa entrar na vida de pieté e de justiça. Então, a pessoa, ela tem que se comprometer com esse Deus de pieté e de justiça e passar a levar uma vida onde essas qualidades tenham uma proeminência. Jesus é, então, convertido a essa predicação, e cê é isso que a déclenché que a déclenché sua atividade de predicateiro e seu ministério que se derroulou, então, durante um pouco mais de dois anos em Yalilê e, em algumas semanas, em Jerusalém, antes da morte. Então, Jesus, ele se converteu. Por isso que ele passou com uma conversão interior muito forte. Ele passou a viver essa vida de justiça e de pieté. E ele, a partir daí, ele também começou a pregar. E ele passou dois anos, como já foi mencionado, pregando na Galiléia e, em algumas semanas, pregando em Jerusalém. Mas isso tudo aconteceu apenas após essa conversão, tanto do batizado, que é uma conversão também interior. E, em alguns casos, tirando as consequências de este evento. Isso significa que Jesus, que foi iniciado à la religião juive e aos seus rites no domínio familiar, a conu uma conversão religiosa. Ele é tornou disciple de Jean le Baptizeiro. E eu vou te mostrar todos os signos que Jean le Baptizeiro a été le maître spirituel, le mentor spirituel de Jesus. Jesus cresceu, seguindo, ele teve uma formação religiosa e houve essa conversão através de João Batista que se tornou o mestre espiritual de Jesus. E ele vai agora dar os indícios que mostram, que confirmam que João Batista realmente foi o mestre espiritual de Jesus. Lorsque l'évangile de Matthieu résume la prédication de Jean le Baptizeiro, ele a résum em seus termos ao chapitre 3, o reino dos cieus s'est aprochado, convertisse-vos. No evangelho de Matthias 3, está escrito o reino de Deus chegou ao convertisse-vos. Lorsque le même évangilista Matthieu au chapitre 4 résume la prédication de Jésus cette fois, il écrit «Le reino des cieus s'est approché, convertisse-vous. » No capítulo 4, quando Matthias está escrito que la conversão de Jesus fala-se a mesma coisa, as mesmas palavras. O reino de Deus se aproxima se, se converte. Les mêmes termos, les mêmes mots, c'est une reprise verbatim. Cela signifie donc qu'il y a énormément de ressemblances entre Jésus et son maître spirituel Jean le Baptiseur. Exatamente. As mesmas palavras são usadas e isso significa que há uma semelhança enorme entre Jésus e seu mestre que é João Baptista. Primeira ressemblance, Jésus comme Jean annonce la proximidade de l'avenue do reino de Dieu. A primeira semelhança é que Jésus, assim como João Baptista, annonce a venda do reino de Deus. Deuxième ressemblance, Jésus comme Jean a une prédication de conversion. A segunda semelhança que Jésus, assim como João, eles têm uma pregação que prega a conversão. Troisième ressemblance, Jésus comme Jean estime qu'il ne suffit pas d'être fils ou d'Abraham pour être sauvé, mais qu'il s'agit de vivre une vie de justice. A terceira semelhança é que tant Jésus comme João disent que não basta ser filho ou filha de Abraão, mais que é preciso ter levar uma vida de justiça. Quatrième ressemblance, Jésus comme Jean va mourir de mort violente. Quarta semelhança, Jesus, assim como João va mourir de uma morte violenta. On ne lit pas dans les évangiles quelque critique que ce soit de Jésus à l'égard de Jean, au contraire, chaque fois que Jésus parle de Jean, il le fait de manière positive et il dit à propos de Jean, il y a là plus qu'un profète. Cada vez que Jésus fala de João, ele nunca fala de uma maneira crítica, muito pelo contrário, ele fala aqui, eis aqui, um profeta. Comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, dans l'Evangile de Jean au chapitre 3, l'Evangeliste note que Jésus fait partie d'un cercle des disciples de Jean et qu'il baptise au nom de Jean. Jésus ne va conduire d'activité indépendante que lorsque Jean a été arrêté par Herodantipas, incarcéré à la forteresse de Maqueronte, puis exécuté. Jésus só vai fazer uma prégação indépendente depois que João é preso por Herodos Antipas e é colocado na prisão. On pourrait se dire alors est-ce que Jésus ne fait que être le disciple de Jean? Est-ce qu'il ne fait que répéter ce qu'a fait Jean? Então nós poderíamos nous perguntar será que Jésus foi só um disciple de Jean? Será que em qualquer coisa que ele fez foi repetir o espaço de João? Non. Non. Non, parce que Jésus va effectivement suivre cette prédication de la proximité du royaume, mais première grande différence. Jean annonce un dieu de colère et un messie destructeur des impie et des pécheurs. Tandis que Jésus lui annonce un dieu de grâce, un dieu de pardon et un dieu qui accueille. Jésus non va simplement repetir les passos de João Batista. Au pas que João Batista annonce un dieu de colère et un messie destructeur que accueille au final des tempos, Jésus annonce un dieu de grâce, un dieu de amor, un dieu de justiça. C'est la première grande différence. La seconde grande différence c'est que Jésus va aller à la rencontre de tous les groupes marginalisés dans la société, les accueillir à sa table, à tel point que alors que Jean est un ascète dans le désert, Jésus lui va vivre et être au milieu du peuple. une autre grande différence est que au pas que Jean Baptiste était un ascète qui vivait au deserte, Jésus allait jusqu'à les marginalisés par la société. Il s'entrava à la mesa avec lui, convidait à la mesa et vivait avec ces personnes, vivait en société, il n'était separé. part. Autre différence encore, parce que pour Jésus, Dieu est un Dieu d'accueil, de grâce et de pardon, Jésus va concrétiser cette compassion de Dieu dans la guérison de malades. Jean le baptiseur ne guérit pas, Jésus lui guérit des malades pour concrétiser cette compassion de Dieu. Autre grande différence c'est que pour Jésus Dieu est un Dieu de compassion de grâce de perdão. Quand il va curer les doentes, Jean Baptiste ne curait les doentes. Jésus va curer les doentes en nom de cette grande compaixão de Dieu, en nom du perdão, en nom de la grâce de Dieu. Donc, voilà cet événement fondamental de la conversion de Jésus à la predication de Jean le baptisteur qui va faire basculer sa vie et à la suite de quoi il va devenir ce predicateur et cet enseignant qu'on sait. Então, nós temos esse momento chave na vida de Jesus, que foi a conversão dele graças a João Batista, e a partir desse momento de conversão que ele vai se tornar um pregador, que ele vai começar a pregar, que ele vai até as pessoas. Eu não estou te escutando, Natália. Desculpa. Temos duas perguntas aqui que se complementam um pouco da Patricia e da Francisca perguntando em relação às mulheres e especialmente sobre a leitura da Torah porque muitas mulheres ensinavam os filhos até os 12 anos. Então, eu pergunto ao Daniel, Karine, qual era a relação de Jesus com as mulheres? Teria permitido que as mulheres pudessem ler a Torah? Quelle était la relation de Jesus avec les femmes? Est-ce que il permettait que les femmes pouvaient lire le Torah et avoir accès aux Écritures? Ah, question très importante. Oui, alors, j'ai dit tout à l'heure que dans la famille juive, c'est l'homme qui transmet l'éducation religieuse. et c'est l'homme qui transmet l'éducation religieuse prioritairement à ses fils et secondairement à ses filles dans la mesure où la femme a une position secondaire dans la religion juive, la benediction d'Abraham passe par l'homme. Donc, c'est une question très importante parce que, comme il a mention avant, c'est les parents qui passaient l'éducation religieuse pour les filles prioritairement pour les filles et après seulement un second plan pour les filles pour les filles pour les filles et les filles avaient une préférence pour se passer le connaissance religieuse inclusive aux hommes. En conséquence, en conséquence, les rabbis qui étaient les formateurs des scribes et des hommes qui voulaient étudier la Torah, les rabbis n'enseignaient qu'aux hommes. On lit dans le Talmud qui est la somme de l'érudition juive « Mieux vaut brûler les paroles de la Torah que de les livrer aux femmes. » Tous les rabbis n'étaient pas misogynes mais la Torah, la lecture de la Torah et l'éducation religieuse étaient sans exception le privilège des hommes. na sociedade judaica na época os rabbinos passavam a educação religiosa apenas para os homens. Era só eles que recebiam essa educação. Inclusive no Talmud está escrito é preferível queimar a Torah do que deixar que as mulheres a leiam. Então, não era uma situação misogynia dos rabbinos da época era a tradição da época que a educação religiosa as palavras da Torah só eram transmitidas só eram ensinadas aos homens por homens. Então, que faz Jéssü? Uma vez mais, Jéssü provoque. Ele provoque, é-à-dire que ele admet na son cercle proche dos homens e 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 o début do chapitre 8 de l'Évangile de Luc la liste de femmes e nom de femmes qui suivent Jéssü. On a dans l'Évangile de Luc au chapitre 10 le récit de la venue de Jéssü et de son enseignement dans la maison de Marthe et Marie. Donc, Jéssü lui n'agit pas comme les rabbis parce que il autorise les femmes à suivre son enseignement c'est-à-dire à avoir accès à l'Écriture Sainte. Então, mais uma vez, a atitude de Jesus vai ser de provocar, porque ele permite que as mulheres tenham acesso às escrituras sagradas. Nós podemos ver relatos em Lucas, por exemplo, onde ele vai pregar na casa de Marca e Maria. E em outro capítulo de Lucas, nós vemos também o nome das mulheres que seguiam Jesus e que aprendiam com ele, e a quem ele ensinava, ele ensinava possíveis escrituras sagradas para essas mulheres. Encore uma vez, nós temos aqui a consequência de sua experiência de Deus. Se Deus acolhe incondicionalmente chacun e chacune, então toda discriminação se derrota, des discriminações por causa de práticas religieuses, ou aussi la discrimination du sexe. Pour Jésus, ela tombe. E então, Jésus, les évangiles são clairs a esse égardo, Jésus não se encontre des femmes, Jésus não se entretiene com des femmes, Jésus les admet em seu grupo proche, mas também e isso, mal é um elemento que a foi caché pela tradição chrétiena, Jésus acolha as mulheres parmi seus discípulos. E lá, eu preciso dizer algo que são des discípulos de Jésus. Então, Jésus, graças a essa relação que ele tinha muito pessoal com Deus, ele não discrimina. Assim como ele não discriminava pessoas por causa da sua pureza, por causa da sua procedência, por causa da sua religião, ele também não as discriminava por causa do seu sexo. Então, havia mulheres que acompanhavam Jesus, Jesus ensinava as mulheres, Jesus pregava as mulheres e é preciso que fala-se muito pouco dos discípulos mulheres que Jesus teve. E agora, é preciso que ele fale um pouco mais a respeito desses discípulos, para que nós compreendamos melhor como era essa questão dos discípulos. Se eu lhe 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 É muito provável que muitos vão responder que eram os doze, os doze discípulos, que depois se tornaram os doze apóstolos. Então, Jesus, com certeza, ele virou. E um grupo de doze homens, que eram mais íntimos dele, com a intenção de fazer um paralelo com as doze tribos de Israel. E ele vivia cercado com essas pessoas. Isso aí está certo, está correto. Mas esse cercle dos doze homens não era o único. Então, Jesus, ele não estava apenas cercado por esses doze apóstolos, por esses doze mais íntimos. Ele estava cercado por três círculos. O primeiro círculo era desses doze discípulos. Mas temos um segundo cerco. Um segundo cerco de homens e de homens que os evangelistas chamam os discípulos. E é lá, effectivement, que o entourage de Jesus é muito mais diverso do que o pensamento. E, principalmente, que as mulheres que fazem parte, Marie, Salomé, a mais célebre, a mais célebre d'entre elas, que vai ser chamada por Grégoire Le Grand, o apóstolo dos apóstolos, é Marie de Magdala. Então, nesse segundo... Ai, desculpa. Nesse segundo círculo cercando Jesus, havia os evangelistas. E entre esse grupo havia mulheres também, não havia só homens. E entre essas mulheres, temos o nome de algumas, sendo que a mais famosa delas era a Marie de Magdala, que foi a história com Marie Magdalena. E ela foi chamada, inclusive, como discípulo dos discípulos. Encore uma vez, relisez o começo do capítulo 8 de L'Évangile de Luc, onde o evangelista entrega o nome de pessoas e também fala e fala das nombreas mulheres que suivaient Jesus e partaga por seu ensino. Então, nos evangelhos... Pronto, já habilitei o microfone. Voltamos, muito obrigada, esperou. Vamos continuar aqui, certo? Pronto. Bom, continuamos da resposta do Daniel, você vai falar ou eu retorno a pergunta? É melhor retornar a pergunta. Então, estávamos aí respondendo um pouco, Daniel, sobre a questão de Jesus e as mulheres, certo? Você se lembra de onde a gente parou? Podemos continuar daí? Não, nós havíamos falado de Jesus e das mulheres. Então, podemos continuar a partir dessa? Então, eu falo, é preciso ler o começo do capítulo 8 de l'Évangile de Luc, onde o evangelista dá o nome de algumas de essas mulheres, principalmente a mais célebre d'entre elas, Marie de Magdala, e fala de nombreuses mulheres que seguiam Jesus e, então, participam à seu ensinamento. Então, no início do capítulo 8 de Lucas, está escrito o nome das mulheres que seguiam Jesus, que eram várias, que eram numerosas, especialmente a mais conhecida entre elas foi Maria de Magdala. Essa questão de Jesus e a respeito de Jesus, que é a respeito de Jesus a respeito de Jesus a respeito de Jesus, que é totalmente inédita e singuliaire, no caso do judaísmo, a conduit, après a morte de Jesus e a resurrection, ao fato que as comunidades chrétienes, notamment as comunidades chrétienas fundadas pela apôtre Paul, eram comunidades mixtas de homens e de mulheres. Então, o fato de Jesus ter acolhido as mulheres fez com que as primeiras comunidades chrétienas fossem comunidades mixtas, ou seja, comunidades que eram formadas tanto por homens quanto por mulheres. E o que é totalmente único do mundo gréco-romano, é que nas comunidades, e as comunidades fundadas pela apôtre Paul, o abertura de Jesus à l'égard das femmes se caracteriza por o fato que homens e feministas eram religiosamente iguais. Homens e feministas Então, o que diferenciava muito com relação às comunidades greco-romanas da época, é que as comunidades, as primeiras comunidades chrétienas que seguiam Jesus, homens e mulheres tinham o mesmo valor. Não era o mais importante que o outro, pelo fato deles terem sido todos batizados. Então, no mundo greco-romano de antigamente, não existentes, outras comunidades, homens e mulheres tinham igualdade de direitos, de status, e, enfim, eram iguais. Então, no comunidades chrétienas, nós conhecemos a presença de profetas e de profetas, os uns e outros inspirados pela Espanha. Nessas primeiras comunidades cristãs, nós temos profetas e profetisas, ambos eram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que aconteceu com a que, pouco a pouco, as mulheres foram perdidas essa igualdade de direitos, essa igualdade de status, essa igualdade de status, essa igualdade de acesso ao ministério comunitário. Então, as mulheres foram progressivamente marginalizadas nas comunidades chrétienas a partir da fim do Ier século Ier. O que aconteceu a partir do final do século Ier é que as mulheres foram progressivamente sendo marginalizadas. Elas deixaram de ter o mesmo status, elas deixaram de ter as mesmas funções, elas foram sendo colocadas um pouco de lado, foram sendo realmente marginalizadas. E porquê essa perda de status? Eh bien, as comunidades cristãs, desde a fim do Ier século, se são conformadas as praticas sociais, pois que na sociedade romana, a mulher tem a sua importância doméstica, mas não tem de poder e de poder na vida pública. Então, a tradição chrétiena é a história da lente disparição das mulheres, do menos em suas responsabilidades, a lente disparição das mulheres nas comunidades chrétienas. Então, a história das mulheres foi de lentamente ir desaparecendo essa perponderância dentro das comunidades cristãs. Mas o que é muito interessante, é isso. Eu falei no início, no início, no início, no início do Evangelho, que não foram mantidos no Novo Testamento. Or, dans esses Evangelhos apócrifos, as mulheres jouem um rôle muito mais importante que elas não o jouem nos Evangelhos do Novo Testamento. Então, nesses Evangelhos apócrifos, as mulheres têm um papel que não aparece no Novo Testamento. Particularmente aquela que eu mencionei agora há pouco, Maria de Magdala. O que significa que esses Evangelhos apócrifos, que Evangelho de Philippe, Evangelho de Marie, Evangelho de Pierre, que nós lemos hoje, nos restitua uma posição préponderante que nos homens nos primeiros do cristianismo. Esses Evangelhos apócrifos, que são os Evangelhos de Philippe e de Maria, eles restituem um lugar de preponderância que foi dado às mulheres no primeiro século do cristianismo. En consequência, quando hoje a autoridade e a place das mulheres em Igreja é posada, não é a dúvida, é ao contrário o retorno. É o retorno aos origens, a-t-à-dire o retorno à a pratique de Jesus do grupo dos discípulos e o retorno ao primeiro tempo das comunidades chrétienas. Então, quando hoje em dia nós vemos as mulheres tomando novamente, ocupando novamente um lugar de preponderância, isso não é uma novidade, pelo contrário, é uma volta à aquele lugar de preponderância que elas tinham na época de Jesus, que elas tinham no primeiro século, que elas tinham entre o grupo de discípulos. Bom, gostaria imensamente de agradecer a participação de todos, agradecer a tradução da Karen, agradecer a presença do Daniel, dizer que as portas da Editora Vozes e do Brasil estão sempre abertas para você e agradecer também todos os participantes, especialmente aqueles que vieram de instituições parceiras da Editora Vozes. Um agradecimento especial também ao autor Luiz Carlos Suzin, que além de ter feito uma excelente contribuição no começo dessa transmissão, ainda se ofereceu para fazer a tradução caso a gente não conseguisse se reconectar com a Karen. Muitíssimo obrigada. Karen, eu peço que você, por favor, traduza para o nosso autor o agradecimento e deixe o espaço para que ele faça a consideração final que ele achar necessário. Então, Natalia é tentando de remercier a todos que estão lá, que nos entendam e quero muito agradecer da sua disponibilidade para o seu entretien e me agradecer para o seu entretien. final do nosso entretien. Obrigado. 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 E j'espère que os lectores e lectores auram muito 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 intéris de goût a redécouvrir do meu livro à la fois un Jésus qu'ils connaissent et un Jésus inconnu à la fois un Jésus surprenant et un Jésus dont ils avaient entendu parler au fond, vous savez il y a une raison très très forte de s'intéresser au Jésus de l'Histoire, à la vie de Jésus de Nazareth c'est que si nous croyons à l'incarnation si nous croyons à l'incarnation Dieu s'est fait homme il nous faut comprendre il nous faut connaître cet homme par lequel Dieu s'est fait connaître d'une manière unique c'est donc je dirais j'allais dire un devoir religieux que de s'intéresser à celui par lequel Dieu s'est fait connaître et le but de mon livre c'est de mieux connaître cette humanité par laquelle Dieu s'est révélé merci merci obrigado donc il veut agradecer à tous et convidat à tous pour lire le livre que apprennent à un Jésus qui est connaît mais qui est aussi des connaît et comme au christianisme l'incarnation est le point-chave Dieu se fait homme pour se rendre connaît c'est très important conhecermes ce homme à travers ce qu'on Dieu s'est fait connaître donc il nous convidait à tous pour lire cette œuvre d'Ele merci pour la présence nous avons une excellente manhã de muito aprendizado boa leitura d'Ele et à la prochaine merci